500 praticantes do surf de 13 países participam do Nusa Surfing Festival, de amadores a estrelas internacionais. Todos unidos em busca da onda perfeita, no maior festival de surf do mundo. E a diferença do evento no extremo leste da Austrália para seus similares é a grande gama de participantes. Até mesmo os cachorros de estimação podem concorrer a prêmios ao lado de um campeão mundial. Desde sua introdução na festa, o show canino se tornou um dos eventos favoritos do público e dos participantes. Ao lado de seus donos, os cães de diferentes raças e tamanhos acompanham manobras radicais sem cair da prancha. E eles parecem gostar da experiência. A dupla cachorro-homem é julgada nos itens compromisso, tempo de onda e estilo. Esse surfista que levou seu cão para o mar garante que o animal de quatro patas adora a experiência. E nem fica nervoso com o público e o barulho intenso na praia. Mas o festival não tem só brincadeiras. Apresentações da campeã mundial Lene Beachley estão entre os eventos que mais chamam a atenção para as praias. O maior festival de surf do mundo tem espaço para todos. De campeões a caninos e exploradores globais. Mas não há gatos. . . . . . Abertura